Olá, tudo bem? Se você é novo aqui, eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora para não se esquecer depois. É só clicar no botão vermelho que está aqui logo abaixo do vídeo e também ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Neste vídeo eu vou falar sobre as possíveis mudanças que podem acontecer agora na rentabilidade dos produtos financeiros a partir da próxima reunião do Copom que vai acontecer no dia 5 e 6 de setembro próximo. Bom gente, então aqui na próxima reunião do Copom que vai acontecer agora no dia 5 e 6 de setembro há uma expectativa do mercado que a taxa Selic, ou seja, a taxa meta deve cair para 8,25% ao ano. E qual que é a principal consequência disso? Uma das consequências é que a poupança muda de patamar porque a regra da poupança, ela diz o seguinte toda vez que a Selic for igual ou inferior a 8,5% ao ano a poupança passa a render 70% da Selic. Na próxima reunião do Copom o mercado está esperando que a taxa Selic caia abaixo de 8,5% ao ano. Com isso, nós estamos projetando que a poupança vai passar a render abaixo de 0,5%, ou seja, em torno de 0,46% ao mês mais TR a partir da próxima reunião do Copom então a partir do dia 8 de setembro a poupança muda de patamar e passa a render menos do que 0,5% ao mês. Bom, uma outra consequência aí dessa queda da taxa Selic é que os produtos que são rentabilizados pelo CDI também mais uma vez vão cair. E a nossa previsão é que o CDI do mês de setembro deve ficar em torno de 0,64% ao mês é uma queda significativa em relação ao mês de agosto porque para o mês de agosto nós estamos projetando uma rentabilidade de 0,80% o mês de agosto tem 23 dias úteis e o mês de setembro vai cair para 0,64% em função de duas variáveis simultâneas a queda da Selic e a redução do número de dias úteis. Então, para resumir, vou deixar um quadro aqui no final do vídeo onde nós estimamos que a Selic deve cair para 8,25% ao ano de acordo com a expectativa do mercado divulgada através do relatório Fox do Banco Central a projeção do CDI de setembro vai ficar em torno de 0,64% ao mês e a projeção de rendimento da poupança a partir da próxima reunião do Copom cai para 0,46% ao mês mais TR. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, clique no joinha aqui logo abaixo do vídeo deixe seu like faça comentários, críticas e sugestões e não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo Muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo! E aí 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 E aí